Você está com dificuldade de achar o comprovante do seu cartão de débito? Hoje você vai aprender a fazer isso de forma simples e prática. E o melhor, isso também vai servir para o cartão de crédito também. Você vai fazer o mesmo procedimento. Vamos lá para o vídeo? Para achar o comprovante, vou dar um clique no cartão de débito. Aqui vou dar um clique em extrato. Aqui está dizendo mês atual, que significa esse mês. Vou lá no calendário. Já estou aqui no calendário, você pode perceber aqui. Aqui estou no mês de julho e o mês não fechou. Como o mês não fechou, já está dado dia 6, que é o dia de hoje. Eu vou voltar lá no aplicativo da caixa. Estou aqui no aplicativo da caixa. Aqui em desde o dia, vou colocar o dia 01, que é o dia 1º. Na opção até o dia, vou colocar até o dia 06, que é o dia de hoje. 06. Agora é só dar um clique no botão laranja e continuar. Aqui vai ter todos os comprovantes desse mês. Mas você não ganhou o comprovante desse mês. Você quer o comprovante dos meses passados. Para fazer isso, você vai dar um clique no botão retornar. Clicando aqui em outros meses, você vai poder achar o comprovante dos outros meses. É só clicar aqui e escolher o mês que você quer. Agora você vai dar um clique aqui em escolher mês e vai abrir essa janelinha para você. Você vai escolher o mês que você precisa escolher. Vou escolher aqui mês de maio. Agora que você já está escolhido o mês, eu vou lá no calendário para ver qual é a data que termina o mês de maio. Aqui no calendário, o mês de maio começa no dia 1º e termina no dia 31. Essa é a data que eu vou lá digitar no aplicativo da caixa. Aqui no aplicativo da caixa que já está selecionado o mês de maio. Aqui em desde o dia, eu vou colocar 01, que é o dia 1º. Que até o dia, eu vou colocar 31, que é o final do mês do mês de maio. Vou digitar aqui. Depois de eu ter digitado, eu vou dar um clique no botão aqui laranja continuar. Aqui vai estar. Vai estar todos os comprovantes desse mês ou do mês que você escolher. Você deixa de achar o comprovante do cartão de crédito. Você vai voltar no início do aplicativo. Clicando aqui. Aqui você vai dar um clique na opção cartão de crédito. Aqui você vai dar um clique em faturas. Para mim apareceu essa mensagem porque eu não uso o cartão de crédito da caixa. Porém, vai aparecer as mesmas opções para você que aparecem no cartão de débito. As mesmas opções que nós fizemos nesse vídeo. Só que a diferença que vai ser no cartão de crédito, em vez do cartão de débito. Justamente essas opções que estão aqui. Você vai fazer o mesmo procedimento que fizemos nesse vídeo. A diferença que vai ser no cartão de crédito, em vez do cartão de débito. Apenas isso. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no meu canal. E se inscreve aqui no canal.